O nosso site divergentes.com.br tem um conceito realmente inovador e obedecendo essa característica nós decidimos que cada um de nós num dia da semana terá uma conversa direta com você e vai começar comigo, eu que sou responsável por produzir as imagens aí que apresentamos. Essa semana é uma semana terrível, ela pode ser a última da presidente Dilma ocupando aqui o Palácio do Planalto. Amanhã ela começa na terça-feira, logo cedo tem a cerimônia da Pira Olímpica que chega aqui, mas à tarde tem uma cerimônia que vai ter muita gente também, que é aquela do Plano Safra. Mas eu também não posso esquecer que a semana inteira vai ser muito complicada no Congresso, no Senado. Por exemplo, na quarta-feira é um dia terrível para o país e principalmente para a presidente, quando o senador Anastasia apresenta lá o seu relatório. E mais, na sexta-feira é a votação na comissão. Enfim, a semana promete muitas emoções. Tomara que eu consiga reproduzir imagens, tudo isso que está acontecendo, especialmente para você.